Esse aqui foi planejado, eu queria bastante. Depois veio esse pro primeiro não ficar sozinho. Esse aqui foi no surto, quando eu vi já tava lá. Esse aqui quando eu descobri eu surtei, mas onde cabem três, cabem quatro. Pra esse aqui eu não tenho nem desculpa mais, o que que eu tô fazendo é...